LCI e LCA são títulos de renda fixa emitidos por bancos e que ficaram muito populares nos últimos anos. Eles são parecidos com os famosos CDBs, mas têm um atrativo importante, não pagam imposto de renda. LCI quer dizer letra de crédito imobiliário. Esses títulos são emitidos apenas para financiar projetos desse setor. Já as LCA financiam iniciativas do agronegócio. No mais, as regras para os dois são as mesmas. Geralmente, esses títulos têm remuneração atrelada ao CDI, ou seja, você recebe uma porcentagem desta taxa. O CDI é a taxa de juros de operações interbancárias e equivale mais ou menos à Selic. Essa rentabilidade pode até parecer pouca à primeira vista, mas é bom lembrar que os títulos não pagam imposto e os CDBs sim. Também existem no mercado LCIs e LCAs prefixadas, ou seja, que você já entra sabendo quanto vai ganhar. E aquelas que pagam uma taxa prefixada mais a inflação. Fora isso, é bom ficar atento ao prazo de carência, já que a maioria não tem liquidez diária. LCIs e LCAs são considerados investimentos conservadores de baixo risco e contam com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Até a próxima! LCIs e LC Associação do Fundo Garantidor de Crédito.